Pelo menos 55 pessoas em 10 estados norte-americanos morreram desde a semana passada até amanhã desta sexta-feira nos Estados Unidos, quando as temperaturas baixaram drasticamente e a tempestade de neve e gelo atingiram grande parte do país. Um dos estados mais afetados pela frente fria foi Oregon, na região noroeste do país. Tempestade de gelo e neve derrubaram árvores e linhas de energia. Mais de 45 mil casas e empresas em Oregon e Washington ficaram sem luz. Só na cidade de Portland, pelo menos 10 pessoas perderam a vida. De acordo com um alerta emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, uma terceira tempestade de neve e gelo atingirá o noroeste dos Estados Unidos. Também a previsão de nevasca no centro-oeste e no leste do país. O acúmulo de neve pode causar queda de árvores e de energia, além de tornar as viagens de carro perigosas e aumentar o risco de hipotermia. A nova onda de frio resultará em temperaturas de até menos 30 graus Celsius, em algumas regiões, e queda de 15 centímetros de neve nesta sexta-feira. Um vídeo impressionante mostra o momento em que os socorristas resgataram quatro estudantes universitários presos num desfiladeiro em Kentucky. As autoridades dizem que o grupo subestimou o tempo nevado enquanto acampava, mas agora estão todos seguros. Comunidades locais agora enfrentam o desafio de se recuperar dos eventos devastadores. A restauração de energia é uma prioridade urgente, enquanto equipes de resgate e serviços de emergência trabalham incansavelmente para minimizar os danos. O impacto econômico e social dessas tempestades prolongadas pode ser significativo, exigindo esforços coordenados para a reconstrução e apoio às comunidades afetadas. A nação como um todo permanece em alerta, com mais de 70 milhões de americanos enfrentando as incertezas climáticas. O alerta de nevasca destaca a necessidade de uma resposta nacional coordenada para lidar com desastres naturais de grande escala. Enquanto o país enfrenta esses desafios, a resiliência americana é posta à prova, instigando a busca por soluções a longo prazo para fortalecer a infraestrutura e a preparação para eventos climáticos extremos. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.